O amante de Isis virou uma ameaça pra ela. Assim que eu der a ordem, tu vai lá e apaga o Guga. E Mavik não imagina que é filho de Molina. Vai descobrir a verdade por trás da relação da mãe com o patrão. O que você está fazendo? Ele pode parecer alguém. Nossa, arriscado. Não, agora tem o Mavik. Hoje, Mania de Você.